O que é o maior? 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 O maior? O que é o maior? 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 Ela é um argumento Tem um sentimento tão sincero Tão bom como ela É meu instrumento É meu pensamento De margar e ser pesado Ela ilumina a praça E quando ela passa Eu fico assim Ilumina Te chego Sem explicação E quando ela passa 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 O que ela passa Se nesta Música 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 E se você vende banana, é bananinha, sua mulher vende verdura, é verdureira. Se você vende laranja, é laranja, e a mulher vende sabão, é saboeira. Se você vende banana, é bananinha, sua mulher vende verdura, é verdureira. Se você vende laranja, é laranja, e a mulher vende sabão, é saboeira. Saboeira, é laranja e verdureira, é verdureira. Laranja e saboeira, é saboeira. Saboeira, é laranja e verdureira, é verdureira, é laranja e saboeira. É saboeira, é laranja e verdureira, é verdureira, é laranja e saboeira. E vamos balançar! Música 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 Fiz maldade comigo, eu caí na sua rede, não me feria, não me feria, tô choroso. Meu coração é de outra Não lhe quero Meu coração bandido não tem mais o seu calor Do seu amor e do seu alma agindo Porque me de cara quando eu disse que não lhe quero Nem no inverno muito menos o medo Meu coração bandido não quer mais o seu calor Do seu amor e do seu alma agindo É do seu amor e do seu alma agindo Nem no inverno muito menos o medo E uma princesa pra viver apaixonado Por um homem que vive com a dica de sapato E nem aí, a sua felicidade De repente era louro que era o braço da maldade Eu dei um cara apaixonado que amava E dava luxo e eu nunca recramei Durei que toda a vida ser o seu ponto seguro Agora eu jogo no meu lado Meu coração bandido não quer mais seu calor O seu valor e isso o avaixão Eu fiquei de cara com a dica de sapato E não me engano, eu não me engano Meu coração bandido não quer mais seu amor O meu amor e isso o avaixão Eu fiquei de cara com a dica de sapato E não me engano, eu não me engano E para a bomba da serra, bomba da serra E não me engano, eu não me engano, eu não me engano Mas amor, você me abandonou Da que ficou meu peito Fez maldade comigo E eu caí na sua rede Eu fiquei de cara com a dica de sapato E não me engano, eu não me engano E não me engano, eu não me engano Meu coração bandido não quer mais seu calor O seu amor e isso o avaixão Eu fiquei de cara com a dica de sapato E não me engano, eu não me engano Meu coração bandido não quer mais seu calor O seu amor e isso o avaixão Eu fiquei de cara com a dica de sapato E não me engano, eu não me engano E não me engano, eu não me engano Meu coração bandido não quer mais seu calor O seu amor e isso o avaixão Eu fiquei de cara com a dica de sapato E não me engano, eu não me engano Me engano, eu não me engano Se engano, eu não me engano Meu coração bandido não quer mais seu calor O seu amor e isso o avaixão Eu fiquei de cara da dica de sapato E não me engano, nem o inverno, muito menos no verão O seu amor, o início, o abaixão É o que te quero, o meu destino, eu te quero Tem um engano no mundo E vamos balançar, vamos balançar! E 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 vamos balançar! Olha o maracatu! 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 Olha o maracatu!